Olá meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que a Laurinha ganhou de aniversário Então, vou começar Então, primeiro ela ganhou esse kit que eu dei pra ela Que eu comprei na E-Ret, que é pra boneca Que vem só uma madeirinha que eu não uso muito Muito difícil de usar E praticamente não uso Por isso que no vídeo de... Ai, como que fala? Review das minhas madeiras de chupetas Eu não mostrei ela Porque eu praticamente não uso ela Tá? Então, deixa eu aguardar, eu não uso Essa chupeta que eu também não uso Não gosto dela Tá? Mas... Esse babador que eu uso Eu amo ele, eu acho ele muito fofo Muito, muito fofo E esse saquinho que veio também, ó Que pode usar pra guardar coisinhas Ela ganhou de chupeta Foram quatro chupetas que ela ganhou de aniversário Essa... Essa... Todas as que eu tô mostrando Eu mostrei Também no vídeo de... Mostrando as chupetas e mamadilhas, tá? Tudo que eu tô mostrando agora é menos... O kit que eu mostrei primeiro, tá? De resto, o que eu vou mostrar Eu mostrei no outro vídeo Essa... 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 E essa... E essa... Que eu também mostrei no vídeo E esse kit Que vem com três bomadeiras Que foi uma das coisas preferidas Que eu ganhei Quer dizer que a Laurinha ganhou Né Essa Que é uma chiquinha Essa E essa Tá Então esses foram os presentes que ela ganhou De aniversário ainda Não é aniversário dela, aniversário dela é dia 15 de julho Então Deixem um parabéns aqui embaixo pra ela Nos comentários Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal E cliquem em gostei Ou se vocês não gostarem Cliquem em gostei também Um beijo Tchau